Em 2001 a Microsoft entrou com o pé na porta no mundo dos videogames Desafiando a Nintendo, a Sony e a Sega E chacoalhando a sexta geração de consoles Com um poder de processamento muito superior ao principal concorrente Entrada a internet pra banda larga nativa E um bombado serviço de assinatura pra jogos online A Microsoft não construiu um videogame Ela construiu um PC dentro de uma caixa Eu tô falando do Xbox O console que deu início a uma das maiores marcas de videogame do mundo E introduziu pra gente franquias que duram até hoje Esse é mais um episódio da nossa série de história de origem dos consoles em 5 minutos E dessa vez é desse cara aqui que eu vou falar Que deu um prejuízo danado pra Microsoft Mas que no final, valeu a pena Eu sou o Book, um cineasta apaixonado por videogame Seja muito bem-vindo Muito antes da chegada do Xbox em 2001 A Microsoft já tava com os dois pés dentro do mercado de videogames Ela já tinha lançado o Fly Simulator e o Age of Empires E já tinha também desenvolvido o DirectX Uma ferramenta que facilitava a programação de jogos pra Windows Com esse sucesso todo, a Microsoft chamou a atenção da Sega Na época, uma das grandes dos games A Sega, vendo que tava saindo coisa boa de lá Malandramente propôs uma parceria Onde o Dreamcast, o console deles na geração Poderia rodar os jogos desenvolvidos pra Windows E apesar da Microsoft ter fechado esse acordo Talvez tenha sido isso que despertou uma ideia ousada dos engenheiros da DirectX Um console feito pela Microsoft Eles compraram alguns compradores da Dell Desmontaram e usaram as peças pra fazer um projeto paralelo Um protótipo de console de mesa que eles chamaram de DirectX Box Que logo foi apresentado pro Ed Frye O chefe da divisão de games da Microsoft Que amou e foi lá mostrar pro Bill Gates Que também adorou e aprovou quase que instantaneamente Mas tem uma razão, porque os desenvolvedores são bons em desenvolver E o pessoal de marketing é bom em fazer marketing O nome DirectX Box, que foi uma homenagem a DirectX E ao formato de caixa que o primeiro protótipo tinha Foi recusado, ainda bem né? E foi reduzido apenas pra Xbox Que foi oficialmente apresentado ao público na Game Developers Conference Em maio de 2000 pelo próprio Bill Gates Com esse design bem questionável aqui A versão final, que pra nossa sorte mudou completamente Só foi apresentada um ano depois na CES Com a participação especial do The Rock Porque aparentemente a presença de um dos maiores gênios da nossa época Não era o bastante O Xbox foi apresentado como o console mais poderoso daquela geração E foi mesmo Com mais que o dobro do poder do PS2 Entrada nativa pra banda larga pra facilitar os jogos online E com 15 títulos de lançamento Um deles foi o Halo O primeiro jogo da série que foi a responsável por catapultar o Xbox Com a plataforma a ser escolhida se você quisesse ter um multiplayer online de nova geração Em 14 de novembro de 2001 O Xbox lançou oficialmente nos Estados Unidos E o Bill Gates fez questão de entregar o primeiro console na mão do primeiro comprador Agora você imagina quanto não vale esse console nos dias de hoje Em 3 semanas foram vendidas 1 milhão de unidades E grande parte desse lançamento de sucesso veio por conta do Halo Que além de inovar os jogos de tiro em primeira pessoa e ser um jogão Foi uma febre absoluta no multiplayer e split screen Mas o que não foi o sucesso foi o controle original do Xbox O Duke Que parecia mais uma nave do que um controle de videogame E foi amplamente criticado por basicamente todo mundo pela sua falta de ergonomia Que te deixava cheio de dor na mão depois de algumas horas de jogo Esse controle foi rapidamente substituído por uma versão menor e mais leve Que seguiu a tendência de formato que a gente vê até hoje Mas com o PS2 praticamente na casa de todo jogador naquele ponto O Xbox não estava lá vendendo muito bem E pior, a Microsoft estava perdendo muito dinheiro com o console Já que a unidade custava 425 dólares para ser produzida Mas era vendida por 299 dólares para competir com o Playstation 2, o GameCube e o Dreamcast Agora faz as contas Eles estavam perdendo 125 dólares a cada Xbox feito O que no final das contas gerou um prejuízo de 4 bilhões de dólares para a Microsoft Se fosse qualquer outra empresa, certamente esse rombo levaria a falência Mas a Microsoft é a Microsoft, né? Mas tinha uma coisa que o Xbox oferecia que nenhum dos concorrentes estava postando Multiplayer online Um ano depois do lançamento do console A Microsoft deu um tapão forte na concorrência com o Xbox Live Um serviço de assinatura que te possibilitava jogar online com seus amigos Baixar demos, comprar jogos e conteúdos adicionais direto para o seu HD Era basicamente o futuro O Xbox não tinha concorrência nesse quesito A Xbox Live era o lugar que você precisava estar se quisesse um multiplayer online de qualidade Com o lançamento do Halo 2, a Live chegou a 20 milhões de usuários ativos Garantindo o primeiro lugar em serviços online em consoles que manteve durante um tempão Mesmo tendo vendido mais de 24 milhões de unidades E no final das contas ser o segundo console mais vendido daquela geração O Xbox não chegou nem na metade da meta esperada Até porque não tinha nem como sonhar em alcançar o primeiro lugar O PS2 foi um sucesso mundial monstruoso E até hoje é o console mais vendido da história Com 155 milhões de unidades vendidas Apesar do Xbox ter gerado um mega prejuízo para a Microsoft A gente não pode falar que ele foi mal comparado aos outros, né? Ainda mais sendo um console de estreia E que trouxe jogos como Halo, Fable, Forza, Splinter Cell e Star Wars Knights of the Old Republic Jogos incríveis e precursores de franquias que agora são gigantes Mas o principal foi um console que abriu um espaço difícil de entrar num mercado que já é extremamente concorrido E quase que de imediato se tornou um dos principais símbolos de entretenimento do mundo Democratizando os jogos online e dando pontapé inicial para o que agora é uma das maiores marcas de videogame do planeta Você sabia dessa história? Comenta aqui embaixo e me fala o que você achou E se você gostou desse vídeo, aproveita e se inscreve aqui Tem vídeo novo toda semana Eu fico por aqui, é sempre um prazer estar aqui com vocês E a gente se vê no próximo